Quando o Grupo Parlamentar do PCP fez este agendamento puto-estativo e escolheu o tema e a iniciativa sobre o qual este agendamento incidiria, fizemos-no com noção do gravíssimo problema social que é o problema da habitação em Portugal e com a necessidade de respostas muito diversas que têm que ser encontradas para esse problema. Sabíamos que há um conjunto de dimensões muito significativo deste problema da habitação e que muitas delas passam por uma resposta de fundo, não apenas por via da construção da habitação pública, mas também por via das atrações às regras do arrendamento, nomeadamente com a revogação da Lei Cristas ou da Lei dos Despejos, como se queira chamar-lhe, e com a aprovação de um verdadeiro regime de arrendamento que protege e garante o direito à habitação por via do arrendamento. Essas propostas trouxemos-las à discussão em setembro passado e decidimos que não era sobre elas que a Assembleia da República precisava despronunciar nestes últimos dias da legislatura que terminará em breve. E por isso trouxemos à Assembleia da República a discussão sobre um projeto de lei com medidas que constituem um regime excepcional e temporário de proteção ao arrendamento, precisamente medidas pelo que o seu caráter de urgência justificam o agendamento protestativo e justificam a urgência na deliberação por parte da Assembleia da República. E para as senhoras e senhores deputados que eventualmente possam já estar desligados da realidade que obrigou à aprovação destas medidas ainda não há dois anos, eu relembro que o primeiro caso de infecção por Covid-19 no nosso país foi identificado no dia 2 de março de 2020 e 17 dias depois estava a ser publicado no Diário da República a Lei 1A de 2020 com um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de resposta às consequências económicas e sociais da epidemia de Covid-19, que incluía no seu artigo 8º precisamente as medidas que o PCP hoje aqui trouxe novamente à discussão. E senhoras e senhores deputados, se em março de 2020 foi preciso tomar medidas excepcionais e temporárias de proteção aos arrendatários, essa é a primeira constatação e a primeira prova inequívoca de que o regime do arrendamento urbano que temos hoje em vigor em Portugal não serve para proteger os arrendatários e sobretudo não serve para proteger os arrendatários porque precisamente perante uma situação de calamidade em função de uma epidemia era precisamente o risco de perda da habitação, aquilo que era identificado como um dos principais riscos dessa situação e que exigia essas medidas urgentes que foram tomadas em março de 2020. E isso senhoras e senhores deputados é uma constatação que há muito tempo está feita, não apenas quando em 2012 foram discutidas aqui essas alterações que deram origem à Lei Cristas, mas sucessivamente ao longo dos anos nós fomos chamando a atenção das situações de desprotecção para que essa Lei Cristas empurrou os arrendatários do nosso país, para as sucessivas situações de despejo, de desprotecção de famílias, particularmente de pessoas em situação de especial vulnerabilidade que a lei não protegia e que puderam perder a sua habitação ao longo do tempo. Já hoje foi aqui relembrado pelo Grupo Parlamentar do PCP esse exemplo verdadeiramente dramático das 150 famílias que eram arrendatárias e que perderam as suas casas praticamente do dia para a noite porque num negócio feito pela fidelidade com um fundo imobiliário colocou-se a necessidade de despejo daquelas famílias para garantir a especulação imobiliária e por essa via a obtenção de lucros milionários. Se não houve ao longo destes anos suficientes situações dramáticas que comprovassem a desprotecção a que os arrendatários estão sujeitos por via daquela Lei Cristas, o que é que mais é preciso acontecer no nosso país para que isso seja efetivamente reconhecido? Essa conjugação verdadeiramente explosiva da Lei Cristas com a especulação imobiliária, particularmente aquela a que assistimos entre 2016 e 2019, transformaram de facto aquilo que eram até aí preocupações na constatação de uma realidade que é uma realidade verdadeiramente dramática em relação à habitação e de uma situação que podia ter sido resolvida também nesse período, porque também entre 2015 e 2019, na legislatura anterior, esse problema podia ter sido resolvido, revogando a Lei Cristas, aprovando um regime de arrendamento adequado. Porquê é que não houve decisão nesse sentido? Porque o PS se constituiu como uma força de bloqueio a essas soluções. Em vez de garantir a revogação da Lei Cristas, em vez de garantir a revogação da Lei Cristas e à aprovação de um regime de arrendamento que protegesse efetivamente os arrendatários, o PS optou por manter a Lei Cristas e apenas tomar decisões de prorrogação da Norma Travão relativamente aos contratos anteriores, a 1990, e aos arrendatários com mais de 65 anos ou com deficiência. E a circunstância em que estamos hoje, senhoras e senhores deputados, é consequência direta dessas opções do PS. Não tivesse o PS, na anterior legislatura, empurrado para a frente com a barriga, com a prorrogação por mais de 5 anos daquelas normas, tivesse o PS acompanhado as propostas do PCP para revogar a Lei Cristas e criar um regime de arrendamento urbano verdadeiramente preocupado com a proteção dos arrendatários e hoje não tínhamos que estar preocupados com a data em que a Norma Travão vai deixar de produzir efeitos, com a data a partir do qual todos os arrendatários titulares de contratos de arrendamento anteriores, a 1990, vão ficar sujeitos à subida especulativa das rendas e eventualmente sujeitos ao despejo por incapacidade de suportarem esses aumentos de rendas. Senhoras e senhores deputados, dos partidos à direita do PS não há argumentos novos. É a ideologia do negócio contra a ideologia da defesa do direito à habitação. É a ideologia da transformação do Estado no braço armado dos despejos contra a ideologia da defesa da habitação como um direito e do direito à estabilidade e à proteção do arrendamento como parte desse direito à habitação que a Constituição consagra. Nem da parte do PSD, nem do CDS, nem dos seus sucedanos mais reacionários, ouvimos uma palavra que fosse de preocupação com os arrendatários. E mesmo quando estávamos a falar de arrendamento urbano e não propriamente de arrendamento dos lugares das listas do Chega, que depois rapidamente dão em despejo de quem é eleito, quando estávamos a falar efetivamente de arrendamento urbano e do direito à habitação, não há um elemento de preocupação. E nem sequer quando estamos a tratar de arrendimento das micro, pequenas e médias empresas. Porque sim, senhores deputados do PSD, quando nós estamos a tratar de arrendamento e das propostas que o PCP hoje trouxe à discussão, estamos também a tratar da proteção dos micro, pequenos e médios empresários que têm que suportar rendas exorbitantes, estão sujeitos à subida especulativa das rendas, empresas com as quais os senhores não se preocupam. Também aqui temos mais uma vez a ideologia do grande negócio contra os micro, pequenos e médios empresários que o PSD acaba por nunca defender. Aliás, como já tinham feito o ano passado, quando discutimos nesta Assembleia da República as propostas do PCP para a proteção dessas micro, pequenas e médias empresas que são arrendatários. Para terminar, senhoras e senhores deputados, queria concluir a intervenção dizendo o seguinte. Não se compreende neste debate, afinal, o que quer o PS? O PS diz, na proposta de orçamento havia propostas precisamente para estender a duração dessa norma de travão. Hoje, perante a proposta do PCP, dizem que essas propostas não servem. O PS diz, estamos preocupados com a situação do arrendamento e, em função da avaliação dos censos, lá mais à frente poderemos resolver o problema. Hoje, perante propostas que podiam evitar que esses problemas viessem a concretizar, dizem que elas não são necessárias. E concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte. Hoje, as propostas do PCP, com a sua aprovação, apontam aos arrendatários a possibilidade de terem os seus problemas resolvidos. Parece que o PS não quer resolver os problemas para poder ter propostas no programa eleitoral. Deixamos-nos esse último desafio. Pensem-se aquilo que pesa mais deve ser a solução dos problemas dos inquilinos ou terem um programa eleitoral para disputar as eleições do próximo dia 30 de janeiro, porque a pior coisa que podia acontecer era, depois de não terem caído o orçamento para ter eleições, agora ainda por cima não querem resolver os problemas para poderem ter propostas no programa eleitoral. Péssimo serviço aos inquilinos, péssimo serviço para quem diz defender o direito à habitação. Fique esse desafio. Votem as propostas do PCP, aprovem-nas na geralidade, aprovem-nas na votação final global e cá estaremos na próxima legislatura para resolver todos os outros problemas que continuarão por resolver, porque também a UPS não os quis resolver até hoje.